Música Vai lá na praça então mano, me deixa lá então mano Vão, vão, vambora, vambora Demorou viado Mas comigo hoje foi poucas ideias O cara tentou me atropelar viado, o cara tentou me atropelar Eu já sentei 3 tiros nas costas viado Tá ligado? O outro queria me sequestrar viado 3 tiros seu Sebastião É, o outro queria me sequestrar O outro viado, logo pra cima de mim doido Na hora que eu entrei no beco com ele Eu já percebi a situação, já dei outros 3 tiros Nas costas dele também viado Puxei as duas, atirei nos dois Comigo é assim viado, tem que conversar não Ô viado, sai da frente ai mano Sai da frente ai ô corno Que que foi mano? Ô corno, sai da frente ai corno Vou sair não Ô meu irmão, mete o pé viado, mete o pé de sair mano Não sai não Zé, rala, rala, rala Rala, 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 ralou Ae mano, consertadinho ai, tá novinha em folha Beleza mano, só o cabo de vela mesmo Só o cabo de vela que tinha saído mesmo Tá ligado? Ae mano afasta ai viado, pro cara me dar o dinheiro aqui Sai daqui seu cachorro Na moral, na tranquilidade, valeu mano É nóis, tamo junto ai mano Ae, na moral o cara te atropelou ali viado Que isso rapaz, que isso Porradeiro, porradeiro louco, porradeiro louco, porradeiro louco Ô rapaz, que isso Sai, 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 sai Sai do mei, sai do mei Sai do mei que o menino é doido, sai do mei que o menino é doido Boa moleque, boa Boa moleque Boa moleque Boa moleque Aí sim hein parceiro Ae mano, tá machucado ai viado? Ah vai te tomar no cu rapaz Qual foi desse cara aqui no chão? O que aconteceu? Ah esse ai é um baderneiro ai da cidade Você fica batendo no outro dos mugoloides Isso é maluco é? Esse cara é um baderneiro, ta ligado senhor policial Esse cara ai ó bateu no cara Aí saíram no soco até que ele não aguentou a porrada e ficou no chão ai mano ó Velho, fica dando porrada no moleque aqui na praça Que isso rapaz, quem ta gritando ai? Tá exaltando hein, recruta Caralho, o recruta que ta falando assim mano, qual é recruta? Desculpa ai Oxe mano Preciso dar uma conversa Ah, eu to bêbado hein Você ta bêbadinho na moral, policial Ele ta bêbado não? Ele não ta bêbado não? Trabalhando bêbado hein policial Lógico que não Não, não trabalhando bêbado Olha isso ai Exonerado Ta meio alterado isso ai mano Passar por cima da sua cabeça seu viadinho Que isso policial? Jesus Eu não entendi foi nada E é mano, chamou um Samuê mano? Não interessa pra você palhaço Roubaram o moto de quem? Roubaram o moto de quem piada? É a moto aqui ó Porra mano, aí é retiração hein mano Cadê o mecânico? Cadê o mecânico? Eu sou mecânico, cadê? 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 Caralho, tem uma batida ali Menos um ai Ó o cara ta vivo ainda, que diabo é isso rapaz? Você é endemonhado? É claro Porra viado Como que tu ta vivo parceiro? Pô velho, eu tenho uma técnica líndia que nunca morro Nossa É na moral velho, na moral Se aquele cara passar aqui, vou dar bala hein viado Olha aí, olha aí, olha aí Ei Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Passou, passou, passou Não, 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 não Rapaz, 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 rapaz Sem conversa mano, ninguém viu nada, ta ligado? Sem conversa ninguém viu nada viado Meu irmão foi valendo Ninguém viu nada, ninguém viu nada Ninguém viu nada viado, ninguém viu nada Sobem aqui, sobem aqui o seu pensamento Con네요 perto viu Bora Bora vamos vamos v goog ra VEm v España Vúblicaadem v Esses caras estão atropelando nós na praça o tempo todo pô Vocês conhece o trabalho mercenário rapaziada, conhece o trabalho mercenário? Estão fazendo um trabalho Pois é mano, vou apresentar pra vocês Tipo assim, você tem uma pessoa que você quer matar, viado, policial, político, qualquer coisa, mano. É só contratar um mercenário pra poder fazer isso, tá ligado? E esse mercenário sou eu, mano, tá ligado? Agora eu entendi! Se tiver alguém aí na fita, mano, é só me passar, mano, data e hora que eu tô lá. Pode crer? Demorou, demorou. Demorou, então. Ô, vou falar pra você. Tô querendo só caçar aquele cara lá, pô. Não é caça, não é caça, não é caça, não é caça, mano. Vamos dar um guiat aí pela cidade, se eu achar ele, eu já vou descer pranchando. Cuidado aí, mano! Ô, 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 ô motorista, espera aí, reduz aí. É, 11h24, RG dele aí. Aê, parça, aê, parça. Vem um pouquinho pra frente aí, mano, tá quase caindo aí, mano. 11h24. Vambora! Vai dar merda aí, vai dar merda aí, mano! Olha a polícia aí, pe garra! Olha a polícia aí! Trabalho em escravo! Eu tô com a peça aqui, viado, tô com a peça aqui na cintura aqui, mano. Eu também. Puxa ponta em seguida, puxa ponta em nós. Vai, 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 mano, vai, mano! Vai, todo mundo descendo caminhão, todo mundo descendo caminhão. Eita, pô, dá merda. Calma, relaxa, irmão, só tem trabalhador, só tem trabalhador. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, motorista, calma aí, motorista. Calma, 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 só trabalhador aqui, senhor, tudo minerador, tudo minerador. Eu sou, eu sou... É, isso aí mesmo, eu tô com a picareta aqui, eu tô com a picareta aqui. Ih, do lado da parede, vai. Complicou. Na mesma parede, irmão, não é um em cada parede, não, vai, quero tudo na mesma parede. Na moral, na moral, me libera aí, pô, me libera aí, pô. Vai na mesma parede. Eu sou trabalhador, pô, me libera aí, pô. Na moral, senhor. Trabalhador aqui em cima, vacalha não, hein. Sou senhor de idade, pô, sou senhor de idade, pô. Elemento cara de pau. Eu sou policial, por que você tá com o meu GG, mano, aqui, na moral mesmo, dificuldade errada. É pra segurar de todo mundo, irmão. Aham. Aí, policial, na moral, libera nós aí, mano, libera nós aí, tá ligado como é que a vida tá difícil na cidade aí, mano? Pocada com você, se foda! Se eles me revisitarem, mano, eu tô com a peça na cintura. Você tá precisando de dinheiro? E essas armas aí que você tá levando aí? É uma longa história, policial. Eu te conto lá, eu não posso te contar agora. Eu te conto agora. Alguns momentos depois... Só solta o meu vôlei. Solta o meu vôlei na moral, seu policial. Solta o meu vôlei primeiro, ele já é seu de dar, tchau. Mal entendido, maluco armado ali sem porte. Como é que é? Trabalhador não anda com arma sem porte. O que tem aqui, o que tem aqui, 500 mil. O Bolsonaro que liberou. 500 mil, 500 mil, 500 mil. 500 mil o quê? Eu pago fiança? Posso pagar fiança, né? Eu quero meu advogado. Beleza, pode levar. Policial na moral, deixa eu explicar a minha situação aí, mano. Deixa eu explicar a minha situação aí. Eu tava querendo subornar ninguém, não. Eu tava querendo só pagar meu vôlei. Entra aí, vovô. Eu também, pô. Eu também. Vocês vão me levar também, pô. Meu Deus do céu, gente. Calma aí, calma aí, sei que cê me entende. Eu tô em ritmo câmera lenta aqui, mano. Calma aí que eu tô em ritmo câmera lenta aqui, pera aí, pô. Não dá nois aí, rapaziada. Não dá nois aí, rapaziada. Aí, agora aí, vamos falar uma língua aqui que beneficia todo mundo aí. Meus senhores, quanto é que é pra tá soltando todo mundo aí? Ei, eu ajudo, eu pago 500 mil. Dinheiro sujo, meu amigo. É claro. Aí, na moral, se não for liberar, mano, se não for liberar, leva aí, mano. Leva pra delegacia aí. Eu tenho compromisso, meu irmão. Aí, irmão, tô armado, tô armado, chefe, tô armado. Me prende que eu tô armado. Quem é o comandante daqui? Me prende que eu tô armado. Que que foi, que que foi o Samuel Jackson? Tem um doido que sumiu do hospício lá e tem que levar ele pra medicar. Sou eu, sou eu, sou eu, que Deus, sou eu, sou eu. Eu tô doido da cabeça. Onde que eu entro essa policial? Vai, entra esse de branco aí, entra aqui, ó. Esse policial é o mais brabo, é o mais brabo. Eu pago fiança. Vai, você, cadê o outro? É um encado? É um encado? Boa sorte, vovô. É um encado sim, mano. Vai, entra aí, tiozinho. Deixa eu entrar aí, tiozinho não, vovô, mano. Tiozinho. Vovô, mano, tiozinho não. Eu tenho uma ligação, não tem não? Eu também tenho. Quero ligar pro meu advogado, mano. Quero ligar pro meu advogado, mano. Aí, policial. Mó zona aqui, policial. Chegando. Só policial corno. Quem falar alguma coisa vai ser aumentada a pena. Você tá brabo? Eu falei pra você agora, mano. Entendeu? Você tá brabo? Eu tô brabo, mano. Você entendeu, velho? O cara é formado em direito. Eu tenho direito a meu advogado. Sou formado em direito. Meu advogado, mano. Vocês têm direito de ficar quieto. E se não ficar, vocês vão ficar em prisão de tudo. Eu vou botar o senhor no palco. Eu quero nem saber. Eu vou mandar o senhor lá no juiz. Você tá com armamento aí, certo? Uma pistola da minha própria defesa. Ah, tá bom. Mas você não tem porte não, senhor. Eu sei, mano. Eu sei, mano. Mas só que os cara tava... Os cara tava me prejudicando aí, tá ligado? Na cidade. Então eu fui arrumei um resolve, mano. Deixa eu falar, senhor. Deixa eu falar. Pode falar aí. Só um saluto aí de 10 mil, senhor. Qual foi, pô? 10 mil? Caraca, eu tenho que consertar mais ou menos uns 500 carros, mano. Pra dar 10 mil. Mas pode crer, mano. Pode crer. Faz seu trabalho aí que tá de boa, tá ligado? Nós resolve, mano. Nós trabalha e nós paga. Isso, ó. Você pega 15 anos. 15 anos. Você pega fiança. Vou pagar fiança, mano. Vou pagar fiança. 15 anos não dá, não. Tô no pé na cova já, parceiro. Oi. Tô quase mortinho, hein? Vamo junto aí. Liberdade vai cantar, parceira. Já vou roubar uma aqui logo na frente do DP. Logo pra... Ih, rapaz. Opa. Opa. Opa, é sua? Não, não. Tô tentando tirar ela da pista aqui, entendeu? Tá atrapalhando o trânsito. Aham. Ai, meu Deus. Agora tá ficando bom, mano. Os policiais tão trabalhando. Agora eu tô gostando do serve, mano. Os policiais tão trabalhando, mano. Vou finalizar. Vou finalizar. Espero que todo mundo tenha gostado aí. Deixa um like. É nóis. Compartilha. Tamo junto. Até a próxima, velho. Já é? Já é?